Então vai gravando Marlê Marlê não é pai Vai gravando Então vai gravando Na base e na roca Então vai gravando Mantei uma foda com a bebê Fiquei alucinado Eu vou ligar o flash pra filmar esse carro Ela olhou pra trás Comigo não tem pano Vou puxando teu cabelo e o vídeo continuando Relaxa bebê que o malek tá gravando Então vai gravando Vai me gravando, pô Então vai gravando Vai me gravando, pô Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Então vai gravando Vai me gravando, pô Então vai gravando Vai me gravando, pô Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Tua melhor foda, 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 foda do ano Tua melhor foda, 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 foda do ano Só ligo o flash, pra tu mostrar tudo, DJ também Só ligo o flash, pra tu mostrar tudo Tô socando na minha xereca, pegando no meu peixe Tô socando na minha xereca, pegando no meu peixe W-Beat que produziu, mais uma que explodiu Então vai gravar Eu voltei uma foda com a bebê, fiquei alucinado Eu vou ligar o flash, pra tu mais ficar Ela olhou pra trás, comigo não tem pano Vou puxando teu cabelo, e o vídeo continuando Relaxa bebê, que o maluco tá gravando Então vai gravando, vai me gravando, pô Então vai gravando, vai me gravando, pô Pra tu não esquecer, tu é melhor foda do ano Pra tu não esquecer, tu é melhor foda do ano Então vai gravando, vai me gravando, pô Então vai gravando, vai me gravando, pô Pra tu não esquecer, tu a melhor foda do ano Só ligo o flash pra tu mostrar tudo, DJ também só ligo o flash Pra tu mostrar tudo, tô socando na minha xereca Pegando no meu peitinho, tô socando na minha xereca Pegando no meu peitinho W-Beat que produziu, mais uma que explodiu Então vai gravando Então vai gravando